Para ganhar um humor no CCP é preciso estar penteado. Não, estou a brincar. A principal qualidade de uma ideia deve ser a sua originalidade. Ser surpreendente, ser arrojada, capaz de despertar as emoções das pessoas. É também necessário que a forma complemente o conteúdo, que consiga perdurar na memória das pessoas e que consiga também ao mesmo tempo aproximar as marcas das pessoas, que é sempre o seu principal objetivo. Este ano em experiências de marcas atribuímos 4 ouros e são todos eles muito diferentes. Dois em marketing direto, um B2B e outro em B2C, um também em causas sociais e outro em relações públicas naquele que provavelmente será o melhor ouro dos últimos anos. Foi um bom ano para as experiências de marca, com muitas e boas ideias numa categoria cada vez mais inovadora e surpreendente. É uma categoria que permanece mais livre e por isso surgem ideias mais disruptivas. Os 4 ouros são todos bons e com muitos quilatos. Aliás, dois deles são fortes candidatos a serem Grand Prix. Boa sorte e esperemos que seja desta que vemos um marketing direto a ganhar um Grand Prix.